Foi aumentada pela Justiça Federal a pena do mineiro condenado por triplo homicídio e ocultação de cadáver em Portugal. O crime foi registrado em 2016 e vitimou 13 irmãs mineiras da cidade de Campanário. O Fantônio Peixe está vindo para contar esse caso. Eu me lembro, Fantônio, que eu estava começando no Cidade Alerta quando aconteceu esse episódio. Você pode relembrar isso para a gente. Boa tarde, por favor. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Exatamente, Nicomédias, inclusive eu e o repórter cinematográfico Vitor Quir fomos a Campanário para conversar com a família das vítimas e entender melhor esse caso. A Justiça Federal do Brasil aumentou a pena para o condenado por esse triplo homicídio para 44 anos, 6 meses e 10 dias. A condenação anterior dele era um pouco menos de 37 anos. Apenas para a gente relembrar esse caso, que envolve três brasileiros, o homem mineiro que morava em Portugal e ele recebeu na casa dele as três vítimas, sendo elas duas irmãs da cidade de Campanário, mais uma mulher de Nova Venécia, no Espírito Santo. E aí, por conta de um desentendimento entre o homem e as mulheres, ele acabou por tirar a vida delas e jogou os corpos dentro de uma fossa séptica. Aí, a partir do desaparecimento, da falta de contato dos familiares e do desaparecimento delas na comunidade, a polícia foi acionada, começou a investigar e, a partir daí, conseguiu localizar os corpos dentro dessa fossa séptica. Evidentemente, depois de cruzarem informações, o cidadão não teve como se esquivar e ele acabou por indicar onde é que estavam os corpos. A polícia conseguiu resolver essa situação. A partir daí, o que acontece? Durante a instrução dessa investigação, o cidadão fugiu de Portugal para o Brasil, como se isso fosse resolver a situação dele. Ledo engano, ele foi localizado, preso, julgado, condenado a primeira vez, menos de 36, menos, um pouco mais de 36 anos de reclusão. O Ministério Público Federal recorreu por entender que havia necessidade de uma pena maior, uma dosimetria da pena maior, conforme você gosta de dizer, de um triplo homicídio, com requintes de crueldade, inclusive, ocultaram os corpos das vítimas dentro de uma fossa séptica no Encomendas. Aí, o Ministério Público conseguiu o objetivo e aí o cidadão agora está condenado a 44 anos, 6 meses e 10 dias. E vale ressaltar, Encomendas, que essa punição é importante para, de certa forma, um certo alívio da família. Me lembro muito bem, começando no Cidade Alerta e a gente fornecendo esse material, que foi feito em campanário com a família. Então, está aí o resultado, a justiça e a gente cumpre, Encomendas, o nosso papel, enquanto veículo de comunicação, de acompanhar desde o momento em que o crime aconteceu, as investigações, a instrução processual, até finalizar com a condenação.